Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Fagner Pinto e este é o Hitbike. Eu vou te liderar nos próximos 30 minutos de um treinamento intervalado onde a gente simula subidas, velocidades e ataques de perseguição. É importante que você pare toda vez que precisar, recupere principalmente nos treinos número 4 e número 6, que são os pós-picos, onde você precisa ventilar mais se você não está tão habituado com o treinamento e se você também está cansado, é legal para você colocar mais intensidade no treino seguinte. Você pode explorar todas as vezes os ataques que eu te estimular a se desafiar e eu preciso que você deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo para saber o seu progresso. Vamos treinar o treinamento número 25? É, vocês pediram e eu acelerei o processo. Já lançou até nessa semana e estou lançando mais um para a gente mandar ver nesse verão e trincar o abdômen junto no treinamento Hitbike. Vamos nessa? Mão no centro do guidom, achamos aqui a carga mínima. A carga mínima significa que você sente um pouco de resistência na roda. Respira pelo nariz, enche totalmente o pulmão e curte esse musicão. Todo treino eu tento colocar o melhor para você e o que você faz de melhor é deixar o seu like e se você estiver bem, sempre um comentário para saber o que você está sentindo. Pensando em você o tempo todo toda vez como outro treino. Então responde comigo, deixa o like e vamos junto pedalar. Primeiro sprint pequenininho, 15 segundos. Reduz a carga, abre a mão e acelera o pedal. Muito legal aí ver a participação de vocês, a evolução de todos vocês. Vamos saber que estamos no caminho certo. Recua o ritmo e deixa pesado de novo. Então basicamente aqui é um jogo de sentir. Então agora você sente a carga mais pesada, a velocidade mais devagar. E quando eu te peço para acelerar, não significa que você vai tirar totalmente a carga. Mas vai ficar mais leve o suficiente para você conseguir acelerar e a prioridade ali passa a ser a velocidade, beleza? Dá mais uma pressãozinha e vamos lá para cima. Pega lá fora, joga o corpo de um lado para o outro. Curtiu esse treino número 1? Pega lá fora, sentou, reduziu. Dá uma travada lá no rio, na costela. Quanto mais apertado tiver teu abdômen, mais seguro vai ficar o teu quadril. Quanto mais fina vai ficar tua cintura. Pega lá fora, sentou, reduziu. Última vez e pesado. Recua a velocidade e sente a carga. Se tu já sentiu o corpo esquentar, calor. Calor, calor e esse. Durante o treino pensa nisso. Isso vai te ajudar a manter o esforço na hora certa. Último sprint, reduz. E ar, joga o oxigênio. Eu falo isso em todo treino. Mais ar, aguenta de troca. Pensando em fogo. Mais ar, mais fogo. Treinamento aeróbico é igual. Colocando a música, a gente vai aumentar a carga, reduzindo a velocidade e subindo pela primeira vez. Beleza? Recua o ritmo. Aumenta a carga. Sente ela. E vamos lá para cima. Quadril agora atrás. Lado a lado. Três coisas a fazer. Pesado, ataque e velocidade. Mais um pouquinho de pressão, se puder. Nós inserimos no treinamento passado o bounce. A galera ficou perguntando como é que escreve o bounce. B-O-U-M-C-E. Bounce. Bola ser esse movimento, ó. Mais solto. Conectado à música. Conectado à vibe do treinamento. Vamos para a potência agora. Para cima do bidon. E mais rápido no pedal. Sentindo que está perseguindo alguém. Sente a diferença na coxa, não. Não mexe e continua o ataque sentado. Vai. Fica, 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 fica. Fica. Preparo o sprint. Quatro. Três. Reduz. E ó. Gira. Gira. Coxa flitando. Fritência subindo. E ó. Suor aparecendo. Toda vez que precisar nessa hora, você dá uma segurada. Tenta manter a subida mais pesada. Mantém o ataque. Se precisar, recuperar na reta. Beleza? Reco o ritmo. Aumenta a carga. E volta lá para cima. Devagar agora. Explode. Senta. Reduz e acelera. Não para. Pega aqui na minha lua. Eu quero ter o melhor sprint. Fecha o potovelo. E se puder, brisca a resistência. Vai. Sinta-se agora no mais alto giro. E está passando todos os limites. Vamos lá. You can't stop now. Como a música diz. Não para agora. Fica baixinho para cortar o vento. Vamos subir mais uma vez. Regula o ritmo. Aumenta a carga. E sobe. Aqui já tem bastante calor. Eu não sei como é que está aí. Senta. Tenta manter a mesma resistência agora. Tenta. Tenta. Cochou a carga de subida. E tem que manter essa carga no sentado pesado. Próximo da coxa. Cada batida é justinha na tua pedalada. Duas vezes em pé. O restante do tempo acumulando carga aqui embaixo. Aquelas características do treino. A potência arde a coxa. A velocidade falta ar. E a força. Está sentindo o calor? Prepara para subir 30 segundos. Não vai ainda. Abre a mão e faz assim. Beleza? Se puder, eu acelero 15 segundos comigo. Se não, continua nessa mesma velocidade. Vai. 15 13 11 9 7 5 3 Tenta resistir a carga e sempre. Bora. A característica do treino. Fazendo força no pedal. Não pode estar fácil. Esse é o nosso primeiro encontro. Um pico de intensidade. Então é natural. Essa falta de ar. Esse calor excessivo. Mas lembra que é esse ponto que o corpo precisa para mudar. Você sentir. Precisa ser melhor. Então se você precisar, muito reduz. Mas não para. É só mais uma subida. No próximo treino, eu te dou intervalo. Com calma. Abra uma mão. Abra outra mão. Mira o tamanho da montanha. E dale. Go. Alguém topa um ataque de 15 comigo? Preparou? Apontou? Vai. 15 13 13 11 9 7 5 3 Outro para. Outro me segue. Você já sabe disso. Então se precisar muito, reduz a carga. Senta no banco. Se puder, siga meus bolsos. Eu quero que você sinta mais ar nessa. A perna mais tranquila. Para na próxima, me dar mais intensidade. Quem estiver bem, ataca comigo. Vai. Prepara para entrar no sprint. Senta. Reduz. Você consegue me escutar daí? Consegue sentir daí? É isso que a música está perguntando agora. Não tem problema nenhum de se divertir não, tá? Canta, se souber a letra. Sinta-se livre. Essa é a chave. Recurro o ritmo. Aumenta a carga. Volta para cima. Se você estiver cansado, lembra? Esse treino inteiro, pode parar e recuperar. Eu prefiro que pare mais aqui, do que desistar na próxima. Enche o pulmão. E faz o bounce. Curte. Quem pode, ataca comigo. Vai. Vai. Sentou. Reduziu. Trava o abdômen. Ombigo para dentro. Costela para baixo. Fica meio igual uma tartaruguinha. Seu abdômen vai trabalhar mais. Vai acionar mais o abdômen. Vai estreitar mais a tua cintura. Acredita em mim. Se você quiser de água, é a tua última chance, cara. Para agora. E o pau vai pegar na próxima. Estava até com medo, hein? Uma resistência leve. Razoável. Eu quero esse ritmo. Um, dois. Um, dois. Achou? Acha a carga. Acha o ritmo. Para esse ritmo aqui. Sempre. Um, 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 um. Marca um pé no pedal. No caso aqui, eu estou marcando a minha perna esquerda. Pá, 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 pá. Acha essa carga. Dois tiros. Trinta segundos. E a manutenção aqui. Vai em cima. Se prepara para atacar tudo o que tu tem. Atenção. É pela glória. Bora, bora, bora. Quatro. Três. Troca a perna. Então, antes eu estava marcando na esquerda. Agora aqui na direita. Está escutando a batida? Com carga. Com carga. Eu não descanso nunca. Mesmo ritmo. Vai em cima. Novo ataque. Novo ataque. Isso é pela glória. Vai. Vai. Mais alto. Mais próximo do guidon. Tentando atacar de verdade. Vai. 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 Escolhe uma das pernas para marcar. Eu vou pegando a perna fraca. Ah. Mais um. Mais um. É agora. É aqui. E você tem que se desafiar. Vambora. Bora. Pense no teu corpo mais forte. Mais magro. Eu penso vivendo mais. E melhor. Precisa parar? Para e recupera. Se puder. Me segue. Mais ar. Caraca, meu. O que é que passou por cima da gente? Vamos rolar no compressor. Vamos acelerar, então. Sentou. Reduziu. Girou. Baixinho. Desce o cotovelo. E enche o pulmão de ar. Cara, eu tenho encharcado aqui, hein? Vamos lá em cima de novo. Eu lembro que você pode ficar parado, né? Se recuperar. Porque na sequência, eu vou emendar três pau a dois. E dessa vez, cara, eu vou repetir uma estratégia que eu usei lá no Mix 17. Lembra? Para quem estava aí? Eu não vou falar nada. Eu não sei se quando eu não falo, fica melhor ou pior. Deixa nos comentários aí. O que você acha? Quando eu falo, fica melhor ou pior? Eu não vou falar nada na próxima. Eu vou deixar você sentir. Para quem curte música eletrônica. Iborato. Incrível. Atacou. Sentou. Não mexe. Não mexe. Reduziu. Última chance para a água. Você já deve ter percebido que aqui no meu treino nós usamos as habilidades, as seguras musculares, para gerar esse cansaço mesmo, né? O próximo treino é acumular carga. São três minutos e meio, uma subida só. A gente vai começar com uma carga e vai acumulando se possível. Senão você vai tolerando a fadiga. Depois, para quebrar o protocolo. É um funk, cara. Vai dizer para depois. Vamos curtir primeiro essa música introspectiva. Se puder, fecha os olhos e sente desde o começo. Beleza? Eu adoro essa música. Eu não vou falar mais nada nela. Só voltamos a falar no funk. Ó. Eu não vou falar no funk. Eu não vou falar no funk. Eu não vou falar no funk. O círculo de exercício. 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 Tchau, tchau.